Como é que você pode dizer que ama Jesus? E você é muito preguiçoso para compartilhar um livro sobre Jesus com alguém. Você não quer Jesus. Você é uma falsa profissão. E é tempo de cair sobre a rocha de Cristo Jesus e se arrepender. Mas se você gosta ou não, a verdade é a verdade. E você é um lixo? E uma pessoa egoísta? Ou uma mulher egoísta? Se você não quer compartilhar um livro sobre Jesus com outra pessoa. E essa é a verdade. E você não vai para o reino dos céus. Temos lançado muitas sementes. Agora chegou a vez das bombas. Levando o impacto e a esperança ao próximo nível. Eu me lembro da missão que praticamente se coroou praticamente todas as missões. Porque foi algo assim inusitado. Foi inédito. Em São Paulo, estribuímos em estações de metrô. República, em Agabaú, Praça da Sé. E no dia de chuva foi no aeroporto internacional. Distribuímos mais ou menos 15 mil grandes conflitos. Os 5 mil que sobraram vão ser distribuídos em hospitais, presídios, de forma mais direcionada. Foi uma experiência sem par, diria que inesquecível, pelo fato de ser os 500 anos da reforma, um dia simbólico. Eu poderia ouvir até mesmo o bater do martelo lá do Martim Lutero, enquanto nós entregávamos os livros. Já existem irmãos com planos para novos impactos como esse. Para contribuir com a próxima tiragem, entre em contato com o IAG.